Olá, meu amigo. Olá, minhas amigas. Eu sou seu amigo, o pastor Ivo Rodrigues, e você está em nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Nós estamos gravando aí uma série sobre isso está na Bíblia, o que está e o que não está escrito na Bíblia, que são os jargãos que as pessoas usam e confirmam que está aqui na Bíblia. Confirma. Usar um jargão não é um pecado, não é um crime, não te leva ao inferno. Não, não, não é erro, não é um pecado. O erro é quando você confirma que está escrito. Aí você confirmando que está escrito e não estando escrito, aí é uma falha e um erro gravíssimo. Você tem que ter convicção e certeza do que você está falando. Então existem jargãos que são lindos, maravilhosos, só não podem confirmar que eles estão na Bíblia. Exemplo, Jó capítulo 6, versículo 6. Parece uma coisa fora do normal, mas está na Bíblia. Comer ovo só é bom com sal, está escrito. Jó 6 e 6. Agora existem jargãos que são tão lindos que parecem estar na Bíblia, mas não estão. E nós listamos aqui alguns versículos semelhantes aos jargãos que as pessoas falam, porém não é da forma que fala e que está escrito. Vamos lá? Ó, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esse jargão é um jargão muito usado. Até as pessoas podem dizer assim, que esse jargão, como ele é muito usado, vai dizer, mas lá na lei de Moisés era dente por dente, olho por olho, etc. João capítulo 18, versículo 10, Jesus diz a, 10 e 11, Jesus diz a Pedro, quem pela espada, que quem pela espada vive pela espada morrerá. Pela espada. Não está o jargão dizendo assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não está lá o versículo dizendo assim. Agora tem um versículo semelhante, que as pessoas podem se basear a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Olha como é que está escrito. Não, não errei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também seifará. É assim que é o versículo. Vamos lá? Vamos para mais um. Vamos para um. Lembrando que, colocando aqui, esse é o segundo vídeo, e esse nós vamos para mais um jargão. Vamos lá, o segundo jargão desse vídeo. O último serão o. Os últimos serão os primeiros. Vamos ver como é que está o texto. É um jargão muito conhecido e é confirmado em Mateus 19, 30. Vamos ver como é que está em Mateus, capítulo 19, versículo 30. Os últimos serão os primeiros. Vamos ver como é que está lá. Mateus, capítulo 19. Confira aí na tua Bíblia. Talvez a tua Bíblia está com uma versão diferente. Aqui. Mateus, capítulo de número. Os últimos serão os primeiros. Mateus, capítulo 19, versículo 30. Olha como é que está o texto. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros. E muitos derradeiros serão os primeiros. Olha como é que é o jargão dito. Os últimos serão os primeiros. E o versículo está dizendo. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros. E muitos derradeiros serão os primeiros. Não está dizendo no jargão aqui, no versículo não está igual ao jargão. Os últimos serão os primeiros. Estão dizendo. E muitos derradeiros. E muitos derradeiros serão os primeiros. Está dizendo que todos os últimos serão os primeiros. Vamos para mais um jargão interessante. Olha, esse aqui é o terceiro jargão agora desse vídeo. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Primeiro João, capítulo 5, versículo de número 19. Primeiro João, capítulo 5. Primeira carta, escrito a João, capítulo 5, versículo de número 19. Vamos ver como é que está escrito. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Vamos ver. Primeiro João, capítulo 5, versículo de número 19. Vamos ver como é que está escrito, para nós entendermos em detalhe o que está escrito. Vamos lá? Está aqui. Capítulo 5. Deixa eu olhar de novo aqui para não citar o versículo errado e você não confirmar direito aí. Primeiro João, capítulo 5, versículo 19. Olha como é que está escrito. Pega aí a tua Bíblia para confirmar o que está escrito. Ó, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Olha como é que está. É usado o jargão diferente e confirma assim. Está na Bíblia. Está na Bíblia escrito. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Não está escrito. Está escrito assim, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Vamos para o quarto jargão, que é dito e confirmado que está na Bíblia, quando na verdade não está. Faça a sua parte e eu te ajudarei. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Esse texto é um dos textos muito conhecidos. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Vamos ler para que você confirme Isaías 41, versículo 10. Onde fala, faça a tua parte e eu te ajudarei. Vamos ver como é que está o versículo. Olha como é que está o versículo. 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. É assim que está o versículo. Mas muitas pessoas pegam e confirmam. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Não está assim escrito. Quando você confirma que está escrito assim na Bíblia, você tem que provar que está. E o versículo não está assim. Vamos para mais um. Vamos para o quinto. O dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Vamos ver. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 10. Preste bem atenção aí. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 10. Vamos ver. 1 Timóteo, carta. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 10. Olha como é que está escrito. Vamos ver. Está escrito assim. 1 Timóteo, deixa nós olharmos de novo. Vamos confirmarmos de novo. Direitinho. 1 Timóteo, 6 e 10. É 6 e 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Muitos dizem aqui, olha como é que está o jargão. O jargão é assim. O dinheiro é a raiz de todo o mal. Não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Lembra que tem uma palavra que dizem o amor ao dinheiro. É a raiz de todo o mal. Não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Temos que ler o amor ao dinheiro. O amor. O amor. Por que o amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pelas nossas vidas. Nós amamos. Olha que coisa interessante. O dinheiro é um bom servo. É um péssimo senhor. Vamos para o sexto. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Isso aqui é tão interessante porque existe até um hino cantado. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Isso foi um hino, uma música que há muitos anos foi feita em um centro espírita. E depois foi traduzida para as igrejas evangélicas e são cantadas nas igrejas evangélicas. Mas, na verdade, são registradas em um trabalho de centro espírita. E hoje é cantado nas igrejas evangélicas como um amor, um hino de louvor a Deus. Vamos ver o que diz aqui sobre isso. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. Isso é o sexto jargão. Vamos ver Mateus 18, versículo 20. Vamos ver como é que está escrito lá. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. E glória a Deus e aleluia. Vamos ver como é que está escrito lá em Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 20. Olha como é que está escrito. Mateus 18 e 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio. Olha a diferença do versículo. Aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio. Não é quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava passeando. Não é bem assim, irmãos. Olha como é que é o texto. Que coisa. E quando confirma que está na Bíblia, tem que estar. Porque se usar um jargão dizendo que está, tem que mostrar que está. Vamos para o sétimo jargão. Adão e Eva comeu da maçã. Não está escrito na Bíblia que era uma maçã. Você pode ver Gênesis 3, versículo de Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Não tem aqui uma parte dizendo que era uma maçã. Não tem uma parte dizendo que é uma maçã. E muitos confirmam. E Eva comeu da maçã. E está na Bíblia que Eva comeu e traiu Adão comendo. Não está na Bíblia. Esse jargão não está. Está lá em Gênesis 3, 6. Está dizendo que comeu do fruto da árvore. Mas não fala que era uma maçã. O oitavo jargão muito falado. Dalila cortou os cabelos de sanção. Juízes capítulo 16, versículo 19. Cortou mesmo? Vamos ver o que está escrito. E Dalila cortou os cabelos de sanção e etc. Será que cortou mesmo? Será que foi ela que cortou? Vamos ver o que a Bíblia está dizendo aqui em Juízes capítulo 16, versículo 19. Juízes capítulo 16, versículo 19. Você pode falar o jargão que você quiser. Desde que você prove. Você falando e não dizendo que está na Bíblia. Agora você dizendo que está. Você tem que provar. Juízes capítulo 16, versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem que repôs-lhe as sete tranças. Em outras versões, que cortou as sete tranças do cabelo da sua cabeça. E ela começou a provocá-lo e retirar-se de fora ele. O homem chegou e cortou. Não foi Dalila que cortou. Está dizendo que o homem cortou. Vamos aqui então para o nono jargão. Que é o décimo nono na nossa série. O louvor liberta. Olha o que diz em João capítulo 8, versículo 32. Porque muitas pessoas empolgam. Fala, não, e o louvor é que liberta. Vamos ver o que está escrito em João. E as pessoas às vezes usam muito o louvor e dá 5 ou 10 minutos para a palavra. Achando que o louvor é que muda, que transforma, que liberta. Isso é um jargão usado. Mas olha o que Jesus disse, ó. João capítulo 8, versículo 32. E conhecerei a verdade, e a verdade libertará. Que liberta é a verdade. Não é apenas o louvor, ou uma coreografia, ou uma palavra vazia. O que liberta é a verdade. Quando a verdade chega, que a verdade toca, ela liberta a pessoa. Ela liberta. Vamos para o vigésimo jargão muito conhecido. Todos os caminhos levam a Deus. João capítulo 14, versículo 6. Todos empolgam e dizem essa palavra. Ah, todos os caminhos se levam a Deus. Todos os caminhos se levam a Deus. Traz a salvação. Vamos ver? Esse jargão se tem base bíblica. Como está escrito na Bíblia. Olha, João capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Jesus não disse aqui que Buda, que Maria, que não sei quem, Allan Kardec, uma série de pessoas, leva a salvação a Deus. Ele está dizendo, eu. E ele dizendo, ele dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, se não por mim. Olha aí. Esse é o texto bíblico. Esse é o texto. Não é todos os caminhos levam a Deus. Vamos aqui para o décimo primeiro, vigésimo primeiro da lista completa e o décimo primeiro hoje. Diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Olha esse texto. Diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Esse é um jargão. Você pode usar, desde que você não confirma que está na Bíblia. Vamos ver o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 33. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 33. Como é que está escrito esse jargão que as pessoas falam. Diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Vamos ver. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 33. Olha o texto, como é que está o texto bíblico. Não vos escarneis. Não vos enganeis. Vê melhor. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. Olha aí. Não vos enganeis. Más conversações corrompem os bons costumes. Agora, em cima disso, as pessoas usam o jargão. Mostre com quem tu andas e eu te direi quem tu és. O erro da pessoa é confirmar que está na Bíblia. E não está escrito assim na Bíblia. Vamos terminar por aqui, deixando aqui o vigésimo segundo jargão, que diz assim, Deus, que muitas pessoas falam assim, Deus escreveu certo por linhas tortas. Vamos ver como é que está escrito isso em Salmo 18, versículo 30. Salmo de número 18, versículo 30. Salmo de número 18, versículo 30. Vamos ver como é que está escrito isso. Salmo 18, Salmo de número 18, versículo 30. Deus escreve certo por linhas tortas. Vamos ver como é que está aqui o texto. Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. E um escudo para todos os que nele confiam. Olha como é que é a palavra, gente. Olha como é que é. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. E é um escudo para todos os que nele confiam. Não está aqui dizendo, Deus escreve certo por linhas tortas. São jargão usado. Cuidado para você confirmar isso, dizendo que isso está na Bíblia. Espero que você tenha gostado desses dois vídeos, desse primeiro vídeo e o segundo vídeo, sobre isso está na Bíblia. O que está na Bíblia e o que não está na Bíblia. Esse jargão está na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Não está em os versículos comparados semelhante ao que se diz. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.